Gente, aqui é o Porto das Dunas, no município de Aquiraz E uma imagem bem legal aqui São várias casas, condomínios, vários prédios Aqui na direita é o Golf Village E uma imagem bem bacana Descer lá um pouquinho, mostrar pra vocês Descendo aqui Calçamentozinho É o Golf Shop Golf Village, a entrada aqui na direita Logo ali está o mar E o Porto das Dunas é grande, muito grande Beach Park fica na esquerda aqui Mas é bem grande Muitas casas Está precisando de um reparozinho na rua Bairro de classe alta Estou desburacado O mar já é aqui E aí E aí E aí E aí Tudo isso aqui Desde lá de onde a gente saiu Tudo isso é o Golf Village Residência Fazer a volta aqui Esse camarada ali Esse camarada ali vai voar Tem um pousando É motorizado É motorizado Levantou a vela Então ele vai acionar o motor agora Está dando direção a vela ali Está colocando ela dos conformes Fazendo um check-list Acionou o motor Chegou a mistura do combustível Acendeu as luzes Decolou Está dando uma brigadinha com o vento O vento está forte Aqui gente O segredo de tudo isso aqui é o vento Olha lá Brigou com o vento E ele teve que Dar a volta aqui Vai dar outra brigada Que ele quer seguir em direção contrária Agora sim Agora ele acertou E o mar É logo aqui Aqui é a praia Do Beach Park Não A praia do Beach Park É lá na frente Daqui a uns dois quilômetros Nessa direção Nessa praia aqui Nós temos em frente O Golf Bem na frente aqui Mas tudo isso aqui é um pouco deserto Sabe Não tem barraca Não tem assim Não tem uma exploração ainda É É um pouco deserto isso aqui Então as pessoas vêm pra caminhar Pra desopilar Tomar banho de mar E é um lugar bem interessante Aqui pertinho do Beach Park Pra você Dar uma Pausa E refletir Tem um que tá voando um pouco mais alto Mas o que decolou aqui Tá voando baixinho Ele Tá voando ali Umas correntes de vento Tá voando baixinho Ele não se achou ainda Em uma corrente de vento Isso é basicamente Gente Igual O Urubu Você vê o Urubu Naquele voo Bem suave ali Aquilo é a corrente de vento Que ele pegou Bem bacana É um lugar bem bom Pra você vir com a família Se você não tiver Num carro 4x4 Deixa aqui Onde estão esses E a praia Tá logo aí A 40 metros Se caminhar na areia É um lugar deserto Mas Não tem Risco Todo lugar tem risco Mas aqui é bem Bem menos Porque tem uma segurança Daqui do Village Do Golf E assim Pelo menos Durante o dia A gente não tem notícia De ocorrência Por aqui Tem gente lá Na frente E é um lugar bem bacana Pra você vir Pra um final de tarde Com a família Bem bom mesmo Isso aqui eu indico Pode vir sem medo Gente Um grande abraço Estou muito grato Por vocês estarem Assistindo Os nossos vídeos E muita gratidão Deixa aquele likezinho Se você gostou Do conteúdo Tudo de bom pra vocês Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau